Meus amigos e minhas amigas, aqui quem tá falando é o presidente Lula. Eu queria mandar um abraço pra um amigo meu, que é o rei da embaixadinha, de Cafelândia. O nome dele é Aurelino. Eu já falei, Aurelino vem jogar no Corinthians. Eu vou fazer um pedido diretamente pro presidente do Corinthians, pra Aurelino vir jogar. Porque ele é fenômeno, é craque, é gênio. Fábio, eu conheço de embaixada, mas de embaixadinha, quem conhece é o Aurelino.